O mais legal foi que a gente estava tentando trazer também o nosso conhecimento de transmissões ao vivo para os campeonatos, mas com as dificuldades que a gente enfrentou na época, né? Porque não tinha estúdio, não tinha... É, a gente tinha um orçamento modesto, né? A equipe de transmissão eram duas pessoas... E assim, o Rainbow Six, quando ele lançou, a gente não sabia realmente do potencial, né? Mas já em janeiro de 2016, a galera, a comunidade pedia adoidado, quanto vai ter campeonato, quanto vai ter campeonato, quanto vai ter campeonato. E a gente já tinha uma conversa com a ESL para lançar um programa competitivo para o Rainbow Six, que vinha já desde 2015, mas eles não incluíram a América Latina, entendeu? Eles tinham, não, vamos começar na América do Norte, na Europa, e a gente ficou desamparado, assim, do primeiro ano do Rainbow Six. O que eu fiz, né? Conversando com o Winner, fui lá, bom, o que a ESL vai fazer? Go for? Vamos fazer a Liga Six. Vai ser a mesma coisa que a Go for. Pro League? Vamos fazer a Elite Six, vai ser igual a Pro League. Brasil. Brasil, América Latina. Então a minha ideia era, desde o início, ter um planejamento de pelo menos um ano de competições, já anunciando toda a premiação do ano. Então eles se sentiram confortáveis em investir no jogo, e os jogadores também que migraram de outros competitivos, né? Do Battlefield, do Warface, na época, todos se sentiram à vontade quando eles viram aquele projeto. Então no primeiro ano do Rainbow Six, a gente teve cinco eventos presenciais, Meligene. O que isso significava para você, em comparação com os outros jogos que não tinham presencial? Olha, e não era só o que eu narrava, o Battlefield, mas também os outros jogos realmente não tinham esse planejamento todo. Então a gente bateu de frente com muita gente, né? A Ubisoft entrou com os dois pés na porta, não foi nem com um, né? Eu já fiquei realmente louco, né? Eu não imaginava de verdade que a gente teria tanto trabalho a se fazer, porque eu ainda estava naquele lance de tudo online, né? Então para mim eu ia pensar, ah, a gente vai montar um negócio na casa do Itália, a gente vai ficar narrando os negocinhos lá, e no final do ano deve ter alguma coisa. Eu e o Meligene, a gente fazia três funções ao mesmo tempo. Eu operava corte de câmera, né, transição, e também anotava ali e fazia os comentários ao vivo, enquanto o Meligene operava a spec e também narrava. A única parte que eu acho que a gente não cuidava era o design, que daí o Tofu e também o Luiz, eles cuidavam, e aí a gente tinha aquele fundo verde. Ele achava que era real. Achava que era real. Acreditava que era real. Acreditava que era real. O primo do Panetone, uma vez, ele foi lá e ele falou, cara, como assim? Isso é de mentira? Eu vou contar um segredo. Tinha duas telas assim, né? Sim, sim. Simulavam que vocês estavam assistindo duas telas de computadoras de mentira. Eu vou contar um segredo para vocês. Eu fui descobrir depois de muito tempo falando com vocês que aquele cenário não existia. A gente de palitozinho, bonitão já. Nossa, bonitão, não. Hoje em dia a gente fica melhor. Aquela época era tão... Dá vergonha de ver aquela época. A gente mudou em todos os aspectos, né? Porque na primeira vez, eu lembro também, na primeira vez que a gente abriu ao vivo uma transmissão, não era o Agora Sim, galerinha. Falaram... Oi! Começamos então. Mais uma transmissão. Falei, gente, isso não sou eu. Bem-vindos, senhores, para a primeira Elite Six de Rainbow Six Siege, oficialmente agora nos estúdios da Ubisoft. E essa Elite Six, bom, a gente fez as transmissões online, né? Lá do escritório da Ubisoft. Isso. E aí a gente chegou no grande evento, né? Como o nosso orçamento era modesto, o que a gente fez? A gente fez uma parceria aí com um evento, que era a BRMA, que ia acontecer no Rio de Janeiro, no final de abril, início de maio. Então seria o primeiro evento presencial aí de Rainbow Six. Os finalistas, quem foram? Começaram os times finalistas? United e PEN Gaming. E a gente teve a 2Kill e a BB Host também, que caíram nas semis, né? E BB Host. O mais legal, assim, foi ver que o time Underdog ganhou, assim, né? A team United conseguiu ganhar da PEN, que era a grande sensação na época, que tinha zigueira, tinha pino nessa época, com 15 anos de idade. Olha que loucura. É, o pino. E a gente tava lá... Deu uns 10 anos pra fazer 18. É, o pino ficou com 16 anos por anos. A gente tem um troféu aqui, né? Eu queria mostrar, porque tem uma história esse troféu também. Nossa, quanta lembrança, hein? Olha esse troféu que lindo. Troféu de Boston. Ouro maciço. Ouro. Então, esse troféu aqui foi o primeiro troféu profissional de Rainbow Six, da elite latino-americana de Rainbow Six Siege, campeão, primeira temporada 2016, comprado no centrão do Rio de Janeiro, no dia antes da final. É, foi um momento emblemático, assim, que foi, vamos dizer assim, o primeiro grande evento do Rainbow Six, e o público tava lá, né, presente, teve chuvinha de papel, teve... Yuki chorando. Tem imagem clara do Yuki chorando. Foi muito bonito esse campeonato, na verdade, assim. O que é legal é que o Silence será um dos integrantes daquele time vitorioso da United, que contava com o Silence, Yuki, Wan, Chucky e Diogo. E acho que ele parece que mandou um recado pra gente. Olha, vencer o primeiro campeonato de Rainbow Six no Brasil foi algo inesperado, primeiramente, né, porque a gente tava com um time basicamente feito de amigos, que nunca haviam jogado o jogo, assim, tão sério. Era mais aquelas casuais, muito doidas, né, muito loucas. Poxa, chegaram no Rio de Janeiro, no campeonato presencial, se eu não me engano, naquela época, a gente chegou invicto no campeonato, né, acho que não a gente havia perdido nenhum jogo até lá. Chegou lá no Rio, tudo muito novo, aí encontramos o Zig no elevador lá, foi o primeiro, já, caralho, consegui, né, e acabamos pegando eles na final do campeonato, que foi a Pain Game naquela época. Aquela torcida maravilhosa, 10 mil pesos, mentira, foi tudo bem. Umas 3 mil pessoas tinha lá, uma arena bem bacana, aí de 3 mil, 2.999, torciam pra Pain e um pra United. Mas aquele único torcedor, foi o que deu aquela energia que a gente precisava, a gente conseguiu fazer um super jogo, né, que aí fica aquele round na minha cabeça, passando, passando, da Frost no servidor do banco ali, 3x1, e eu consegui fazer milagre, e consegui dar o título pro time aí, nesse detalhezinho. Foi massa. Foi inesquecível, não esqueci. 2x1 vai finalizar pra vencer o grande presencial do Rainbow Six Siege, time United campeã pela primeira vez, e que coisa linda de se ver, retalha. É curioso ver o Silens vestindo aí o manto da Team Liquid hoje, né, e vendo assim, todo o percurso, né, que esses jogadores trocaram de orgs, né, nesses últimos cinco anos aí. São poucos que duraram tanto tempo, assim, né, ficaram durante todo o cenário, desde o início. Foi um evento, assim, que já mostrou o potencial, né, e foi o primeiro evento e a gente já se sentiu, pô, imagina, esse é só o primeiro, imagina o que vão ser os próximos. E logo depois, né, acabou esse campeonato, todo mundo num free song, acabou a Elite Six, a primeira, a gente foi pra segunda temporada, e aí, acho que o mais importante foi o corte, né, Márcio? A gente saiu de 16 pra 8 times, porque impossível administrar 16 times naquela época, né? É, como não era 100% profissional também, alguns times existiram no mesmo caminho. Teve muito W.O. na primeira temporada, né? Teve muito W.O., e a gente reduziu, né, de 16 pra 8, o que era coerente, né? De qualquer forma, a gente manteve o planejamento que a gente tinha, e aí a gente fez a final da Elite Six 2 aqui na Max Arena, o primeiro, realmente, evento proprietário, vamos dizer assim, único de Rainbow Six, né? Foi só Rainbow Six, foi só Rainbow Six, e a gente até trabalhou, inclusive eu trouxe o protótipo aqui, do, nossa, lembra daquele troféu gigante? Que aliás, a gente tem guardado aqui no estúdio, que hoje ele tá um pouco quebrado. É, o tempo dele já foi. Mas esse aqui foi o primeiro modelo do troféu. Primeiro que assim, a venda de ingressos eu acho que acabou em dois dias, e olha lá. Foi muito rápido. Foi assim, anunciou, acabou, foi instantâneo. Depois disso, a gente teve a grande final entre Santos e INTZ. Santos e Dexterity, que foi uma parceria entre Santos e Dexterity. Que era a grande rivalidade da época, né? Era Santos, Dexterity e INTZ nessa rivalidade, e aí a invasão do palco, que eu acho que é uma cena que ficou na cabeça de todo mundo, dos jogadores também, mim e do Meli, porque a gente tava vendo pela primeira vez aquilo, a galera saindo das cadeiras e invadindo, subindo o palco. Eu lembro até, então, o Simon, que já foi nosso fotógrafo. A mesma coisa que eu pensei, vai quebrar. O Simon trabalhava de fotógrafo, ele tava tirando foto, ele tentando segurar a galera subindo, e eu lembro um maluco, mano... o torcedor batendo no acrílico, batendo no acrílico, o cara gigante, alto assim, ó... Consegue eliminar o Júlio, tá no chão novamente, mais uma eliminação, tá sozinha agora o Nesk, numa situação muito complicada, e a gente vai vendo o topo, é o Kiel, o HES da Boriga, e a Santos Dexterity vai se tornando vencedora da segunda season do Rainbow Six Siege, A gente ganhou de virada da NTZ, a gente já tava perdendo aí de dois mapas de desvantagem, a gente conseguiu fazer a virada, foi uma situação que a gente nem acreditou, e conseguimos virar, e o pessoal naquela situação ali, na emoção, tinha a torcida do Santos ali bem na frente, e o pessoal invadiu o palco, começou a bater, ali na nossa cabine, eu consegui prestigiar esse momento de frente, confesso que deu um pouco de medo, parecer que a cabine ia cair em cima da gente, mas foi realmente um momento inesquecível. Essa Elite Six, na verdade, Season 2, tem várias histórias, a gente fez, sempre nas finais de Elite Six, a gente fazia uma final do 4x5, inclusive o Rato Borrachudo, a gente tem uma gravação dele, ele conta aí que, que ele apresentou essa final. Rapaz, teve um campeonato, Elite Six, que eu fui apresentador no palco, e eu lembro desse campeonato, porque resolveram chamar o Bambam também, para estar, para estar apresentando, o problema é que o Bambam, é o cara mais elétrico que eu conheço na minha vida, velho, e do lado do Bambam, começou a fazer um show de calor, no meio do Elite Six, chamando as criancinhas, para cantar, eu não entendi nada daquele campeonato, velho, a gente quase quebrou o troféu, aquele troféu, só o Gragão, tá ligado? Mano, e os irmãos Pelogo, naquele campeonato? Eu, os campeonatos foram irados, velho, nossa, era, era uma zoeira da porra, a gente, a gente, eu acho que a gente chegou a estragar um pouquinho o jogo. Eu tenho uma história que eu nunca contei para ninguém dessa Elite Six, a agência que eu trabalhava na época estava em negociação ainda com a Ubisoft para a renovação de contrato, então a gente não, não tinha nada acordado sobre a cobertura dessas finais, o que eu fiz? Eu falei, meu, a gente não pode deixar de cobrir, eu já estava muito envolvido com o projeto, eu chamei o Bordom, que hoje é o nosso filmmaker, e falei, meu, separa os equipamentos, vai só eu e você, a gente vai gravar isso. E a gente foi sem avisar ninguém. Assim, tipo, enfim, né, lógico, cheguei, encontrei você, já tinha uma relação muito boa com todo mundo e tal, e a gente gravou e fez conteúdo e colocou no ar, porque a gente não estava nem aí se tinha acordo, se não tinha, a gente queria estar vivendo aquilo, a gente queria estar dentro daquilo. E, cara, eu acho que melhor do que impossível, assim, a gente ter uma torcida invadindo o palco e ter imagem disso, acho que é muito graças a esse esforço de, tipo assim, acreditar no projeto e falar, meu, e daí que não tem um contrato acordado? Vamos escondido, mas vamos, sabe? Jogo da tela pra vocês da grande final melhor de cinco, casa de campo, Santos Dexterity versus INTZ. E aí a gente teve a grande final também da Elite Six Season 3. Tinha que terminar com chave de ouro, né? Tinha que terminar com chave de ouro. Esse primeiro ano do Rainbow Six. Vou pular essa parte? E a gente volta pro Rio de Janeiro, né, menina e geni? É, é verdade. A gente volta pro Rio de Janeiro e foi o maior sufoco, né? Era a promessa de um grande evento, né? Era pra fechar o ano, né? Era pra fechar o ano. Na verdade, depois das confusões que a gente teve na Elite Six Season 2, a gente cancelou o 4G5. Então a gente pelo menos, não, vamos focar só nos times profissionais, vamos fazer um evento focado somente neles. E aí a gente fez um aluguel de um pequeno estúdio lá na Barra. Aí chegamos lá, era um estúdio musical. Sim, na verdade era um estúdio de gravação de música e a gente transformou em arena de esporte eletrônico. É, exatamente. E aí a gente começou a ver os problemas. Cara que não tinha nada a ver de montagem, a gente tava sentado no meio do chão montando cadeira. O palco tava caindo toda hora. No segundo dia eu me estressei, eu falei, ah, não quero saber disso não, gente. Fui num negócio que tava fora do prédio, que era tipo um entúrio de obra, subi ali pelo entúrio de obra, a menina falou, cuidado, tem prego, peraí! Aí eu peguei um pedaço de madeira que era mais ou menos do tamanho assim do alto do meu joelho pra calçar o palco. O palco, o palco você pisava, ele fazia assim... Ele ficava balançando toda hora. Quando o Gnarf subiu, eu falei, não, eu vou ter que resolver. Nossa, vai afundar o palco. Não, mas sabe quando foi que me bateu o desespero, que eu senti que aquilo ia dar problema? Foi quando... A gente chegou, eu e o Wiener. Beleza, não, ainda a gente tá montando. Isso foi um dia antes, na noite. Aí a gente, bom, vamos lá jantar, a gente foi no McDonald's. A gente tava. A gente foi no McDonald's. Ah, é, vocês estavam juntos. E aí quando a gente retornou, a gente olhou pras mesas dos jogadores, tava tudo furado. Onde fica o mousepad? Os caras furaram pra passar fio onde fica o mousepad dos jogadores. E o pessoal responsável tava montando cadeira na hora. Isso. Então assim, cara, a gente olhou praquilo ali, tá aí, onde o cara vai jogar? Se tem um buraco no lugar do mouse. Nossa, aí a gente sentiu um gelado. A gente sentiu, quem que tá organizando isso aqui? Os caras não entendem o que estão fazendo. E aí começou nós quatro a resolver todos os pepinos. Eu lembro que assim, a gente já tava desesperado e era nítido você olhar na cara das pessoas envolvidas a cara de tristeza, de desespero, porque as coisas não estavam dando certo. Então eu reuni minha equipe, na época eu coordenava a parte de vídeo pela agência, eu reuni minha equipe e falei, gente, a gente precisa garantir boas imagens desse evento porque não tá legal. E aí a equipe falei, meu, só trabalha com plano artístico, só trabalha com plano muito fechado, não vamos mostrar coisa muito aberta. Mas o público tava lá também, né? A emoção do jogo tava lá. E aí a gente conseguiu entregar um conteúdo de encerramento do campeonato muito bom e que depois virou referência, a gente recebeu um e-mail do próprio estúdio, na verdade o Márcio recebeu e me encaminhou, eu tenho esse e-mail printado até hoje. Botou um quadro na parede? Eu guardo porque assim, foi muito simbólico, porque a gente tava muito triste com o desenrolar de tudo e deu um monte de problema. A gente começou também a transmissão atrasada e o público permaneceu, foi uma... Eram 300 pessoas, 200, 300 pessoas ali que permaneceram durante 4 horas esperando pra começar a transmissão. Mas no final a gente entregou o final. Deu certo. No final deu tudo certo. A intensidade deu uma pancada na Santos X-Terminão. Aquela final nem aconteceu direito, foi um 3x0 que a gente nem viu acontecendo. Será que o Nambri resolveu? Olha só o clutch em 20 segundos. Será? Mais um Gastox, o show, o Snap. E é agora! E a NTZ, campeã da Elite 6, terceira temporada! Parabéns pra NTZ, parabéns pra Santos X-Terminão. Mas vimos aí que uma vitória de 3x0 é possível contra a Santos X-Terminão. Mas tem uma outra história também desse ano do primeiro ano do Rainbow Six, que foi o lançamento do Skull Rain. então a gente lançou o BOP, os dois personagens, o Capitão e a Caveira, e a gente teve o primeiro time brasileiro que viajou internacionalmente, que foi a NTZ, que foi fazer o showmatch de revelação, do mapa favela. E essa participação do time brasileiro lá mostrou que o time brasileiro estava no mesmo nível. com a sua shotgun no posicionamento na hora certa ele vai brincando ali com o jogador esperando o momento certo pra dar esse prepare maravilhoso utilizando com sucesso o seu passo silencioso. E olha só o Brasil aí pra vocês conseguindo levar o primeiro mapa aqui pelo jogo, Natália. Que jogo da NTZ dessa... Olha, lhe dizer que aquela NTZ também era do Vintim, né? Era do Vintim. O que que era o time? Era o Snaf, Mavi, Nesk, Nino, que hoje está aí brilhando no... E o Vag? Era um baita time. Era um baita time. O Vag e... O Snaf deu... O Júlio. Não, o Júlio no lugar do Nine. O Nine era o sexto player nessa época. O Nine era o sexto player. Mas ele estava junto com a gente. Isso. E nessa viagem então pra Inglaterra a gente apresentou os dois novos operadores, né? O Capitão e a Caveira. A gente já sabia que iam chegar esses dois operadores. Antes mesmo do lançamento do Rainbow Six a gente já tinha o plano de lançamento do primeiro ano e a gente ia ter o lançamento então no mapa do Brasil e o lançamento desses dois operadores. E eu percebi assim o quão importante era essa localização desses personagens, né? Eles não poderiam falar de forma robotizada que não parecessem brasileiros falando, né? Principalmente brasileiros do BOP. Vagabundo vai chorar. Pra ter essa caveira é preciso ter caráter. Não podiam ser termos genéricos que eles iam falar, né? Não podiam ser termos genéricos, é. E eu tinha muito essa referência não sei porquê mas eu acho que todo mundo tem do BOP do filme do Tropa de Elite, né? Então, bom, eu peguei o arquivo de falas, né? Dos personagens do Capitão da Caveira e a gente foi linha por linha modificando com gírias do Rio de Janeiro gírias dos filmes, né? De referência nosso, né? Que eram da cultura popular nossa Tropa de Elite ou Cidade de Deus e fomos fazendo uma mescla um monte de palavrão que os outros personagens não falam no jogo, né? E a gente e a gente contratou a gente contratou dois dubladores muito bons o Mauro Ramos que é um dublador muito conhecido fez o Shrek, inclusive e o Pumba o Pumba ele é o Pumba também e a gente contratou a Mabel Cesar que também fazia a Catherine Zeta-Jones e tal e eles amaram fazer os dois personagens então, pra eles foi assim uma experiência super divertida Vem comigo Olha pra mim que vai pegar fogo Caveira tá chegando Agora tá só você e eu Já sei onde eles estão Senta o dedo Vagabundo, vai chorar Vamos cair pra dentro Esse dado vai doer Pra ter essa caveira é preciso ter caráter Pra entrar aqui vai ter que aguentar a pressão Caveira vai te pegar Mas eu acho que 2017 teve algo muito importante e eu acho que até mostra um pouco do pioneirismo do Rainbow Six Brasileiro que foi a criação do primeiro campeonato nacional de Rainbow Six do mundo